Estou só tocando aqui mesmo com o meu irmão. Ele disse, macho, apareceu uma vaga aqui no Mastruz e o primeiro nome que eu lembrei foi tu. Só fui olhar para o meu dia assim. Aí eu digo, macho, me dê um tempinho até 4 horas da tarde. Aí ele disse, certo, mas me responda hoje. E eu pressionando, meu irmão, macho. Ele estava cantando num grupo lá, como é o nome dele? Musical VIP do Sergiane Cruz, lá de Kixarambim. Aí ele estava cantando lá e eu dizendo, vem, macho, bora montar nosso negócio, macho. Não sei, macho, não sei o quê, macho, Sergiane aí. Não sei o quê. E eu lá. Aí toda vida que aparecia uma tocadinha para mim e ele, aí eu tinha que ver a agenda dele com o cara para ver se dava para eu tocar, né? Que ele tinha aqui comigo. Porque assim, eu toco violão, mas é violeiro muito ruim, sabe? Só o básico mesmo. Aí, para gravar um vídeo, dá certo. Mas para tocar assim, uma, duas, três músicas, uma atrás da outra, não rola não. Aí, eu pressionando em nada, em nada. Macho, parece uma coisa. Eu disse para ele, foi um castigo bem grande. Porque um bendito dia, eu saio com esse rapaz, meio dia, para ir no supermercado, lá em Xeramubim. Aí, no caminho, eu digo, macho, e aí, cara? Eu já mexia com gravação, igual eu falei, né? Que, justamente, abrindo aqui um astros, tem um estúdio, que é o arroba MRD Estúdio Music. Você pode seguir lá nós, se não, está lá na minha bio do meu Instagram também. Você quer fazer a sua guia, o negócio, nós trabalhamos com isso também. Vamos lá. Aí, quero que eu estava falando? Sim. Aí, ele foi, eu digo, macho, vamos fazer, porque aí eu vou fazer um sample legal para a gente, para botar uns vocais e tal, um negócio bonito para ficar mais bonito do que o que a gente estava fazendo, que a gente fazia no cruzão, né? O cru mesmo. Aí, ele foi, nesse bendito dia, ele disse assim, macho, pô, eu decidi, vou sair lá do grupo e nós vamos montar o nosso esquema. Eu digo, vai mesmo, ele disse, vou. Aí, meu telefone, blim. Ferreira. Diz, Ferreira. Aí, o Ferreira, dedezinho, macho, aí, como é que está, como é que está a banda? Eu digo, não, eu saí da banda. Estou só tocando aqui mesmo. O meu irmão, o Bazinho disse, macho, apareceu uma vaga aqui no Mastruz e o primeiro nome que eu lembrei foi tu. Eu só vi olhar para o pendinho assim. Aí, eu digo, macho, me dê um tempinho até quatro horas da tarde. Aí, ele, certo, mas me responda hoje. Aí, eu digo, beleza. Eu liguei o telefone, eu digo, é, Vinícius, você se lascou. O Mastruz, está ligado? Ele disse, é, não, eu digo, é. Aí, lá vai. Aí, eu comecei... Mas ele não tinha chegado a sair, não. Não, foi na conversa ainda. Ele dizendo que ia sair. Nós estávamos indo para o mercantil. Era meio dia. A pessoa, sai, hein? A gente ia sair. Qual é a cara que tu ia voltar, hein? Rapaz, deixa eu voltar e não deu certo. Não, o negócio não. Aí, eu fui... Quando foi nesse dia, já saí, eu já fui para casa. Aí, como sempre, eu fui pedir o auxílio dos universitários, né? Meus pais. Aí, eu cheguei para a mãe. Cheguei para a mãe. Mas, eu o quê? Mas, eu precisava... O quê? Para ir para o Mastruz, precisava ainda perguntar. Não, é porque eu gosto do... Tudo que eu vou fazer ainda hoje, eu gosto muito de perguntar a eles. Certo. Não é... O conselho... Não é uma permissão. É um conselho. É o conselho. E aí, o que você acha e tal? Será que dá certo e tal? Rapidinho, antes de eu continuar a conversa. Ficar à vontade. Kátia, Edson, cheiro no coração. Galera lá de Que Cheira Mumbim, galera que mora no meu coração, estão assistindo aqui, mandaram mensagem para mim agora. Beijo para vocês. Essa semana, a gente se encontra. Vocês fugiram de mim no final de semana. Ei! Voltando. Aí, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, aí, eu digo, pai, acabei de receber uma proposta aí. Aí, de banda. Aí, o pai disse... Qual? Eu digo, o Mastruz, pai. O que é que o pai acha? Ele disse, vá embora. Vá embora, porque lá a visibilidade e tal, e o Mastruz e tal. Eu digo, tá bom. Fui lá em cima. Mãe, recebi uma proposta aqui e tal, e tal. Qual foi a proposta? Eu digo, Mãe, Mastruz. Ela ficou meio assim. Porque a mãe... Eu entendi ela. Por que ela não queria? Porque o filho dela saiu de casa com 13 anos de idade. Entendeu? E eu tinha voltado para casa depois do Cavalo de Pau. Eu voltei para dentro da casa dos meus pais. Estava morando com eles. Passei três meses lá e foi quando o Mastruz Michel. Então, ela estava tendo o filho dela lá, né? Agora. Pensecível, né? É. Aí, ela ficou meio assim. Eu digo, é, Mãe, Mãe, eu acho que acha e tal. Não sei o que, não sei o que. E eu naquela, e eu naquela, e eu naquela. Aí, eu digo, peraí, que falta só um martelo. Aí, eu estava... Na época, eu estava com o Namorico, com a filha dele, né? Só via, ficava. De vez em quando se via. Quando dava certo. Aí, eu liguei para ela e disse assim, rapaz, é o seguinte, o Mastruz acabou de me ligar e para eu ir para a banda lá, só rente se eu for morar em Fortaleza. Vai morar mais eu? Ela disse, vou. Aí, eu digo, então, bora se bola. Liguei, liguei para o Ferreira. Ferreira, estou dentro, Ferreira, por ter aqui amanhã de manhã. Digo, eita miséria. Aí, dei descendo. O Wesley até veio comigo. Aí, nós demos descendo de lá para cá para vir conversar com o Ferreira Filho aí. Como é que não vai desse jeito? Não é não, amiga. É o show de coligero. Aí, já vim, no mesmo dia que eu vim, já estava atrás de canto para morar e tudo. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo aqui embaixo. Você assiste outro corte e eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.